A concorrência tinha Final Fantasy, uma série de RPGs fantástica, onde num dos seus jogos mais bem-sucedidos de sempre, morre uma personagem do seu elenco principal. Algo que não era novo, pois já havia acontecido vários anos antes, num dos RPGs mais icónicos de sempre, desta vez por parte da SEGA, o Phantasy Star. A Nintendo tem Fire Emblem, mais uma grande série de RPGs icónica, que rivaliza precisamente com mais um RPG clássico, icónico também dentro do seu género, o Shining Force da SEGA. Shining Force é um RPG de culto, um RPG de estratégia, um RPG de tático, que maravilhou muitos jogadores por este mundo afora, com, claro, todos os elementos que deve ter um RPG, os dragões e aquele ambiente todo fantástico de fantasia. Shining Force tornou-se uma das séries mais icónicas dentro do seu género. Shining Force viu a sua fórmula ser alterada praticamente desde o primeiro jogo, e deixou muitas saudades entre os jogadores. Portanto, hoje vamos falar sobre Shining Force, saber o que aconteceu com o Shining Force, e também saber se haverá um Shining Force 4. Preparem-se, porque hoje vamos revisitar a série do Shining Force. O Shining Force, sem dúvida, é um dos grandes RPGs de sempre, um dos mais icónicos e um dos mais fantásticos, que gerou também vários RPGs dentro do seu estilo. Foi um jogo que acabou por moldar muito este estilo do RPG tático. No entanto, o Shining Force não é o RPG principal da SEGA. O RPG principal da SEGA, como todos sabemos, é o Phantasy Star. E o Phantasy Star era uma espécie de competidor direto de Final Fantasy. O Shining Force surgiu um ano depois de Fire Emblem, mas não estava previsto que fosse um novo Fire Emblem. O Shining Force é, sem dúvida, um dos RPGs mais clássicos, mais espetaculares que houve, e um jogo que também mudou muito o seu género. Contribuiu muito para isso e criou muitos outros jogos que surgiram também a partir desta ideia do Shining Force. Na verdade, o Shining Force, quando começou, não era este RPG tático que nós conhecemos hoje em dia. Ele, quando começou em 1991, era uma espécie de Dungeon Crawler, onde vocês jogavam basicamente em masmorras na primeira pessoa. Masmorras essas que eram extremamente fáceis de vocês perderem, e hoje em dia vocês não estão para lidar com essas masmorras, porque são autênticos labiríduos, e não estão para estar a olhar para um ecrã ou para uma folha que vos diga o que é que vocês têm que fazer. E isso foi percebido por parte da SEGA na altura, e por parte da Sonic Software Planning, claro. Foi aí que surgiu aquela grande ideia do que viria a ser, e transformou para sempre o Shining Force, que foi o primeiro jogo de Shining Force, da Legacy of Great Intention. Agora sim, tínhamos aqui a verdadeira fórmula de Shining Force. Shining Force que, na sua altura, não era um grande jogo. Não foi um jogo que tivesse um grande impacto. Ele tem mais impacto hoje em termos retro, porque há pessoas que descobriram o jogo ao longo dos anos. Mas na sua altura, era um jogo já de culto para algumas pessoas, e não vendia assim tanto. O que aconteceu foi que a Sonic Software Planning passou da produção do Shining Force, da Mega Drive, ou Genesis, para a Game Gear. E aí lançou dois títulos conhecidos como Shining Force Gaiden, jogos que eram em japonês. E jogos que também não tiveram eles muito sucesso, porque o Shining Force ainda não era muito conhecido. E o que aconteceu foi que a Sonic Software Planning estava a trabalhar demasiado. E isto é uma coisa que vamos já rever mais à frente. A SEGA queria lançar mais títulos, o maior número possível títulos, como é claro, como vocês irão perceber, porque a Genesis estava, ou a Mega Drive, estava a tentar liderar no mundo. Sobretudo, por exemplo, vocês veem no padrão americano em relação à Nintendo. E claro, tinha que ser os seus títulos. Logo após o Shining Force, realmente começou a criar uma base de fãs. E rapidamente a SEGA viu que tinha ali uma franquia muito boa para explorar. E começou a exigir cada vez mais da Sonic Software Planning. E aí prepararam aquele que viria a ser talvez o melhor jogo da série. E aquele que realmente vendeu bem na Mega Drive e que chamou muita atenção, que era o Shining Force 2. E o Shining Force 2, para ser feito, foi... A exigência era muita. A exigência já era muita por parte dos fãs e também por parte da SEGA. E a Sonic Software Planning acabou por mudar um bocado a sua equipa para realmente meterem-se numa Mega Produção. Fazer um jogo ainda melhor. E isso acontece, como vocês podem ver no Shining Force 2, desta vez já têm não só aquele sistema das batalhas, mas também alguma exploração nas cidades, por exemplo. Isso é uma coisa que foi desenhada para o Shining Force 2. E, na verdade, os irmãos Takashi, os irmãos que criaram o Shining Force e também Golden Sun, como irão conhecer, como devem conhecer provavelmente, são séries criadas por estes dois senhores. Estes dois senhores estavam a trabalhar fortemente, constantemente, em jogos de Shining Force. A partir daí ainda vem a sair mais um ou dois títulos para a Game Gear. Títulos esses que, pronto, que realmente não sinto do Japão, torna-se difícil. São jogos espetaculares. É mesmo muito Shining Force. Se vocês nunca jogaram, devem jogar, caso gostem de Shining Force. E são jogos brilhantes. E já estamos a falar aqui, por volta de 93, 94, quando a Sega decide fazer um remake dos jogos de Game Gear. Sim, praticamente um ano e pouco depois, a Sega já estava a fazer um remake dos jogos da Game Gear. Mas aí, com uma ideia totalmente nova. Desta vez estava aí o novo add-on da Mega Drive, conhecido como a Mega CD, ou Sega CD dos Estados Unidos também. A verdade é que, como estes jogos nunca saíram do Japão, o Shining Force Gaiden, e estavam em japonês, eles apareceriam pela primeira vez na Mega CD, traduzidos em inglês. E esse jogo chamar-se-ia Shining Force CD, como vocês devem conhecer. Como vocês sabem, o Shining Force CD é um jogo que tem um custo elevado. Esse jogo, basicamente, tem 4 capítulos, digamos assim. Na verdade, ele é descrito como livros. Portanto, nos 4 livros, os 2 primeiros são o conteúdo que vocês tinham dos jogos da Game Gear. E depois o resto já tem conteúdos novos e algumas músicas novas. E isto tudo dentro de um CD. E realmente hoje o pessoal diz, é incrível tanto conteúdo dentro do CD. Não é assim tão incrível. Por causa de uma coisa que alguns de vocês, se calhar, não conhecem, mas que é a verdade. Vocês não só pagam imenso dinheiro hoje em dia para ter o Shining Force CD, como têm que pagar também por um cartucho de memória para a Mega CD. Sim, a Mega CD tem um cartucho de memória. E o que acontece no Shining Force CD, é que a memória da Mega CD não chega para jogar Shining Force CD. E o que vai acontecer, é que vocês têm que comprar um cartucho que foi feito próprio, para a Mega CD, onde terão que encaixar, claro, o cartucho na Mega Drive, e depois a Mega CD, a partir daí, gera a memória adicional. E isto é uma coisa que não é muito fácil. Porque o cartucho também não é assim tão fácil de encontrar e muitas vezes também não sai assim tão barato. Mas sim, a verdade é que o Shining Force CD, não só naquilo que diz respeito à parte do remake dos jogos da Game Gear, está muitíssimo bem. Ele aí está muitíssimo bem porque é tudo melhorado. Claro, está tudo posto a um nível de Mega Drive e algo mais. Logo, vem nas músicas, vem na apresentação, vem nos personagens. Tudo está obviamente melhorado. Não iria ser o mesmo conteúdo da Game Gear, como vocês devem calcular. SEGA! A partir daqui, o Shining Force começa a mudar de direção. Como vocês sabem, na 32X não existe Shining Force, mas existem três Shining Force na SEGA Saturn. Na altura, estava aí a SEGA Saturn a surgir. Sim, os 32 bits. Passávamos para a geração 32 bits e a SEGA Saturn, sabia a coisa que precisava, era imenso de software. E o que aconteceu foi que a equipa passou para a produção de jogos para a SEGA Saturn. Portanto, Sonic Software Planning foi para a SEGA Saturn e começou por criar Shining the Holy Ark. Shining the Holy Ark é um jogo maravilhoso, que tem uma história maravilhosa e que voltaria à ideia inicial do Shining Force, que era aquela perspectiva da primeira pessoa. Isso é uma coisa boa no sentido de mudar um bocado os ares das coisas, dos jogos, deixar de ser sempre ali a mesma coisa, mas para outro lado tem um problema. Parece mais um spin-off do que realmente um jogo de Shining Force, mas a verdade é que a história é maravilhosa e o jogo é muito bom. Portanto, isto foi o Shining the Holy Ark. Mas antes disso, ainda aconteceu outra coisa. Tivemos o Shining Wisdom. O Shining Wisdom tem uma importância tremenda, como vamos ver mais daqui para a frente. Eu vou-vos explicar realmente do que é que se trata o Shining Wisdom. Mas na verdade, por trás disto tudo, do Shining Wisdom e do Shining the Holy Ark, que parecem quase spin-offs, é este o problema, por trás disto tudo estava a produção do tão esperado daquilo que seria realmente uma mega produção, o Shining Force 3. Na altura que apareceu o Shining Force 3, precisamente um ano depois do último Shining da Sega Saturn, realmente o Shining 3 era o jogo que todos esperávamos. E por essa altura, a Sonic Software Planning já não se chamava Sonic Software Planning. Chamar-se-ia agora Camelot Software Planning. Vamos já explicar tudo isto mais para a frente. O que aconteceu foi que o Shining Force 3 realmente era o jogo que todos queriam. É um jogo maravilhoso, é um dos melhores jogos da Sega Saturn e um jogo que se vocês nunca jogaram, vão ter que jogar porque é maravilhoso. Claro, há mais jogos na Sega Saturn que poderia aconselhar para além desse, Dragon Force, sei lá, muitos. Mas o Shining Force 3 realmente era um grande jogo com um super mega problema. E é aqui que as coisas começam a cair e a partir daqui vou-vos explicar o que é que aconteceu ao Shining Force. É que o problema do Shining Force 3 é que era um jogo incompleto. O Shining Force 3 basicamente eram 3 capítulos, 3 cópias diferentes de um só jogo. E o que aconteceu é que o Shining Force 3 que nós recebemos na Europa e na América era um só capítulo. Os outros dois capítulos só saíram no Japão. E o jogo no seu todo é maravilhoso. E nós sims aqui com apenas um terço de um super jogo. Ou seja, quem já jogou Shining Force 3 sabe, vocês vão acabar numa situação de cliffhanger. Onde vão ficar presos em algo que não acabou. É como vocês verem uma série. Imaginem ver uma série, estão a ver, sei lá, Lost, Prison Break, whatever. Uma série aí das boas. E acaba na primeira temporada. Então e o resto? É lixado, não é? Isto era uma opressagem do Caivinha. E agora sim vamos entrar nesta parte. Como vocês viram, agora a software, Sonic Software Planning, que chama-se a Camelot Software Planning. E o Shining Force 3 correu daquela maneira. O que é que estava a acontecer? A verdade é que os irmãos Takahashi, lá da Sonic Software Planning, eles estavam a trabalhar fortemente. Sem parar. Estes títulos do Shining Force que nós vimos na Mega Drive e Game Gear, eram títulos que por vezes saíam 2 títulos por ano. Era uma equipa que estava constantemente a trabalhar e neste momento já tinha exigência por parte da SEGA e por parte dos fãs. Então não paravam. E depois já estava num ponto em que eles já não estavam de acordo com a SEGA, nem a SEGA de acordo com eles. E como vocês podem ver, uma equipa que faz um jogo dividido em 3, mas que a SEGA só lança uma parte no mundo todo, à exceção do Japão, realmente é uma coisa que também não interessa a quem faz um jogo. Um desenvolvedor ficará sempre chateado. E o que aconteceu foi que a relação acabou. Hoje em dia a SEGA não pode ver a Camelot Software Planning, nem a Camelot pode ver a SEGA. Nenhum. Nem pintados de ouro. E isto tudo aconteceu aqui, precisamente. Foi neste momento que o Shining Force, para muitos, terminou, mas para mim não é bem assim e eu passo a explicar porquê. A verdade é que a SEGA não desistiu da sua IP, porque a SEGA, a partir também do momento em que deixou de fazer consolas, ficou com todas as IPs que tinha, algumas cedeu, não é? E nunca desistiu do Shining. Mas por outro lado, a SEGA recusa-se a chamar Shining Force, um jogo da série Shining. Porquê? Porque isso tem ligação direta com os irmãos Takashi. E a SEGA não quer isso. A SEGA tem um problema com eles e eles um problema com a SEGA. Portanto, o que a SEGA faz é que continua a fazer Shining, mas sempre só Shining qualquer coisa e nunca Shining Force. O Shining Force não terminou aqui. Logo de seguida, depois da SEGA Saturn, vocês começaram a ver os títulos do Shining no Game Boy Advance. Sim, títulos do Shining na Nintendo. Hoje em dia, algo perfeitamente natural. O que é que aconteceu à malta dos Camelot Software Planning? Eles fizeram um contrato com a Nintendo. E eles passaram a trabalhar para a Nintendo. E o que a Camelot fez naquele tempo e ainda faz hoje em dia, é jogos de desporto de Mario, como o Mario Polvo. E são jogos feitos pela Camelot. E hoje em dia, até, temos pessoal da Camelot Software Planning que trabalha diretamente no Fire Emblem. E isto são as voltas que a vida dá. A SEGA continuou com o Shining e lançou o Shining Soul no Game Boy Advance. Shining Soul 1, Shining Soul 2 e depois aquele que seria um regresso às origens, que era o Shining Force 2 praticamente remasterizado. Tem um nome bastante comprido. É um jogo que está espetacular. É realmente um Shining Force, mas foi o último a ser assim. E basicamente era quase um remake do Shining 2 da Mega Drive. A partir daí, claro, a SEGA lançou mais Shining's para, sobretudo, Playstation 2 e Playstation Portable, a PSP. Mas praticamente todos eram exclusivos no Japão. Shining Winds, o Shining Feathers é o da Nintendo DS, que foi o último Shining Force a ser lançado, digamos assim, em termos de Nintendo e tudo. E foi depois esses jogos da Playstation, à exceção do Shining Exa. O Shining Exa é um bom jogo, já no estilo tipo Diablo. E é um jogo que estava bastante bem com uma boa história, mas não era, claramente, o Shining Force que todos nós esperávamos. Daquele estilo do RPG tático. E a SEGA continuou por aí a lançar, para tudo o que era sistema, mais Shining's. E chegou a sair até um Shining Cross, que era um jogo de arcada. Dizem que era muito bom, mas nunca teve um porto para consolas. E agora é aqui que voltamos ao Shining Wisdom. Vamos ver uma coisa. Quando o pessoal diz, Shining Force já não é o que era. Shining Force não é a mesma coisa. Não, não é. E isso começou, sabem onde? Aqui, na SEGA SATA, no Shining Wisdom. Quando vocês veem este jogo, ele parece mais o quê? Uma espécie de Zelda? Este jogo não só soa a spin-off, como é a partir daqui que é criada uma ideia daquilo que é a diferença entre o RPG do Shining Force tático e aquilo que pode ser em termos de outra coisa dentro da série. Isso foi criado aqui, com este jogo. Foi o primeiro a ter essa ideia e deste jogo para a frente é que saiu o resto. Portanto, isto é uma espécie de árvore e tudo o resto que vocês veem são os ramos, os galhos. Mas este é o centro de tudo. É o Shining Wisdom. Foi daqui que surgiu a primeira vez, a primeira ideia de fazer outras coisas ao Shining Wisdom. E não regressar, por exemplo, àquele primeiro Shining da Mega Drive. Ou o Shining da Holy Ark. Porque para jogos com batalhas na perspectiva de primeira pessoa, para isso a SEGA tinha o Phantasy Star. Como podem ver, o que aconteceu foi que a Camelot Software Planning trabalhou demasiado, foi muito pressionada e chegou um momento em que já não quis mais lidar com aquela pressão. A SEGA nunca quis desistir do Shining, da sua série, uma das suas séries mais icónicas, nunca quis desistir disso e continua a fazer hoje. Mas sempre com essa ideia que eu vos disse, nunca incluir Shining Force. É sempre Shining qualquer coisa. E portanto, foi isto que aconteceu. Para quem não conhece da história do Shining, da série do Shining, é isto. Foi isto que aconteceu. É uma série que eu adoro e acho que, na sua altura, influenciou muitos RPGs, sobretudo neste estilo tático de RPGs. E tem histórias brindantes. Em termos de histórias é sempre bastante bom e são jogos super envolventes e acho que todos vocês devem experimentar, seja lá em que consola for. E hoje em dia temos o Shining. Shining Force 4 seria algo impossível, diria eu, porque para ser um Shining Force 4 a Camelot Software Planning tinha que estar envolvido e isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque eles não querem trabalhar com a SEGA e a SEGA também não quer trabalhar com eles. Isto é verdade. E se algum dia acontecer alguma coisa dentro desse sentido, será um outro jogo com outro nome. Porque a Camelot, mesmo que queira, e eu já sei que houve interesse por parte dos irmãos Takashi de fazer um Shining Force 4, se isso acontecer, haverá um problema, porque a SEGA não vai ceder a licença. E então isso, ou seja, esse jogo pode existir, mas nunca se irá chamar Shining Force. E então ficamos aqui com este problema. E hoje em dia a SEGA continua com o Shining Force, é uma série que eu sempre gostei, desde o miúdo, desde o momento que cheguei o Shining Force e hoje em dia continua a jogar. E lá está. Gosto tanto que até tenho a dobrar. É mais forte. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti